Olá, Cáudio Ramos esclareceu os detalhes sobre a saída de Maria Botelho Muniz do programa 2 às 10, revelando que soube da decisão apenas quando a própria Maria foi informada. Numa entrevista no café da manhã da RFM, Cláudio foi questionado sobre quem tinha conhecimento primeiro sobre a partida de Maria Botelho Muniz, se ele ou a própria Maria. Sem hesitar, afirmou que foi Maria quem soube primeiro, explicando que ela o informou sobre uma reunião que teria. Ele então pediu para que Maria o atualizasse após a reunião, enviando-lhe um emoji caso não tivesse tempo para escrever. Quando Maria enviou o emoji, Cláudio entendeu que algo havia acontecido e aguardou para conversar com ela. Esse relato mostra que Maria Botelho Muniz teve conhecimento prévio da decisão de deixar o programa e comunicou isso a Cláudio Ramos, assim que possível. Cláudio, então, procurou mais informações com Cristina Ferreira e a administração do programa confirmou a mudança na estratégia do programa. Esta revelação de Cláudio Ramos traz à luz os bastidores da saída de Maria Botelho Muniz do programa 2 às 10, demonstrando transparência e respeito no relacionamento entre os apresentadores e a administração do programa. Obrigada por assistir! Cláudio Ramos Cláudio Ramos